Bebe, 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 bebe Se eu não fugir ela vai-me matar Acho melhor eu sair a voar Eu já estou farto de mentirás Será melhor a mim, bebe Eu pensei que seria contigo que eu faria a minha vida Mas comigo não dá, não me leva, me leva, me leva Você me faz falar mal, respira mal, amanhã essa mulher é quase Você me faz sonhar mal, me leva da caixa você vai-me matar Bebe, 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 bebe Se eu não fugir ela vai-me matar Bebe, 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 bebe Acho melhor eu sair a voar Bebe, 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 bebe Eu já estou farto de mentirás Bebe, bebe, bebe Se eu não fugir ela vai-me matar Se eu não fugir ela vai-me matar Se eu não fugir ela vai-me matar E aí Se eu não fugir ela vai-me matar Se eu não fugir ela vai-me matar